Nessa velocidade, o River se recompôs para o Henrique, tentou o lance individual, arrumou para o Arrascaeta, bateu o Gabriel! Goal! Do Flamengo! Sabe de quem? Gabi, 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 Gabi Gol, é o nome da emoção! Estravasa esse grito aprisionado no peito! Gabriel, o artilheiro da Libertadores! Hoje tem, hoje tem gol do Gabi Gol! 44 minutos do segundo tempo, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabi Gol para o fundo da rede, empata o jogo! Está vivo o rubro negro, tem decisão pela frente na Copa Libertadores da América! Gabi, 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 Gabi Gol, é o nome da emoção! Do artilheiro! Primeiro da Libertadores, bota para dentro e a pressão aí! E, 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 olha a virada, Gabriel! Incrível, incrível! Toca a música, é gol do Bencão! Gol! Épico, memorável, o maior momento da história do Flamengo! Flamengo, eu só acredito porque estou nadando! Quem foi que disse um dia que o Flamengo não tem tradição na Libertadores da América? Se não tinha, tem a partir de agora! Gabriel Barbosa, o Gabi Gol, na galeria dos imortais do Bruno Negros! Um time abençoado por Jesus, o time que encontrou Jesus! Gabriel Barbosa, um dos roteiros mais incríveis da história do futebol! Ele não estava vendo a bola! E, de repente, tudo mudou! O Flamengo iluminado! O Flamengo abençoado por Jesus! Por João de Deus! Pelo amor de Zico! Pelos poderes rubro-negros de Gabi Gol! Eterno! Tristeza da derrota dos jogadores do Paris Saint-Germain! Chegando pela primeira vez, com a final de Champions! Não foi dessa vez! O Neymar está completamente desolado! Completamente desolado! Os companheiros têm que ir lá ajudar o Neymar! E, do outro lado, a comemoração! Bayern de Munique! Um time implacável! Onze jogos! Onze vitórias! Nessa Champions! Quarenta e três gols marcados! Vamos! É um jogo que a gente adquire, respeitando o rapaziada! Enquanto muita gente está falando, olha, os caras não chegam! Os caras não conseguem! Daqui a pouco os caras vão jogar contra nós, respeitando o rapaziada! Os caras estão na final da 5ª da Libertadores! E, para isso, a gente precisa fazer hoje, caralho! Não tem mais! Não volta mais! É hoje! É hoje! Pois é! Os caras não podem ser a gente sonhar, então vamos sonhar! Vamos! 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 Os caras não podem ser a gente sonhar, rapaziada, rapaziada! Mas, por isso, a idade é a gente contra o nosso valor! Eu estava conversando com esse cara, o cara tem quase 60 anos de idade, rapaziada! E ele falou que esse é um dos jogos mais importantes da vida dele! E aqui no Santos, esse é o jogo mais importante da vida dele! E só dele escutá-lo, de falar do jogo, ele já arrepia, rapaziada! Como é que esse jogo não vai ser o jogo da nossa vida? Como é que eu vou cobrar de vocês que a gente deixe a nossa arma lá dentro? Como é que eu vou cobrar de vocês que, se for preciso, ganhar a dividida? Dá um grito no ouvido dos caras! Os caras sentem medo de dividir com a gente! Como é que eu vou cobrar de vocês que vençam isso? Não dá, rapaziada! Não dá! Mas é nossa vida! O país do Minacor, é nossa vida! O Brasil! Mora aqui, cara! Mora aqui, cara! Mora aqui! Mora aqui! Por que os dentes é um moto? Aí segura a bola mais uma vez o time do Barça, Lionel Messi sai do primeiro, sai do segundo, Messi, 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 gol! Um abraço, Lionel Messi, num jogo de homenagem para Diego Armando Maradona, Lionel Messi! E talvez a mais bonita tenha sido essa, de Panamá e Bélgica, dois adversários aguardam o apito final, não combinam nada, um nem olha para o outro, ajoelham-se juntos e fazem suas orações. Um agradecido pela vitória, o outro feliz apesar da derrota, no fim de tudo, são iguais. Encerram juntos a oração e se levantam, juntos, embora eles nem tenham percebido. Um agradecido pela vitória, o outro feliz apesar da derrota, no fim de tudo, são iguais. Muito bom, muito bom. Muito bom. Um abraço, pessoal, é uma coisa que você não quer. Um abraço, pessoal, é um abraço. Um abraço, pessoal, é um abraço. Antes de falar do jogo Eu vou falar de uma coisa que talvez eu nem devesse Porque eu não sou protagonista de nada Hoje a gente já tem protagonista de sobra aqui Mas eu acho que Ela é interessante eu falar porque Eu vou ter a experiência Que acho que todo mundo que gosta de futebol No século XXI gostaria de ter De talvez ver o último jogo entre os dois A gente não sabe se vai acontecer ou não Então até que aconteça um próximo Esse é o último E eu estou desde sábado A gente está fazendo uma série Eu não sei nem por onde começar A gente está fazendo uma série Da última dança do Messi Então sempre antes de um jogo do Barcelona A gente está produzindo uma matéria mais ou menos linkando A última dança do Michael Jordan E como foi que ele terminou a sua etapa no Chicago Bulls E eu fiz essa matéria no sábado Desde sábado Eu estou encasgado Desde sábado eu estou com um sentimento estranho Eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo triste Põe pra fora, põe pra fora Põe pra fora Marcelo E quando eu cheguei aqui no Caminô Eu cheguei meio assim Como sempre, atrasado Montando tripé e tal E quando eu sentei pra começar o programa Que eu olhei pra trás e eu vi o estádio vazio Eu acho que aconteceu O que eu achava que ia acontecer Que talvez seja a última vez Talvez seja a última dança dos dois E num estádio vazio E num estádio vazio No maior estádio da Europa Um estádio que, tudo bem que tem muito turista Mas tem muito sócio Que é um teatro Que você pode olhar o Caminô por vários pontos de vista Mas é um estádio que fala muito sobre o que é Barcelona Eu vivo aqui há seis anos E esse estádio vai estar vazio e sem vida Pro jogo que quem é da minha geração Tá cada camisa de um lado Pode ser do Barcelona e do Manchester Do Barcelona e do Real Madrid Agora do Barcelona e do Vênus Estão Messi e Cristiano Ronaldo E eu tava escutando hoje Pela manhã as músicas Que a gente coloca nessas matérias Do The Last Dance E alguma coisa muito emocional me bateu De que tá acabando E assim, o futebol não vai acabar E eu tô engasgado mesmo O futebol vai seguir como ele sempre seguiu Quando o Pelé parou Quando o Cruyff parou Quando o Maradona parou Quando o Ronaldo Quando todos esses pararam O futebol seguiu Mas quem é da nossa geração Hoje talvez seja a última vez Hoje talvez seja a última dança Que eles vão dançar E eu sou muito duro E eu vou chorar no ar Porque Caramba, eu não choro nunca E num ano de merda Com esse vírus Que faz o estádio estar vazio Todo mundo merece se despedir dos dois E eu não posso nem reclamar do vírus Porque minha família tá bem Tá todo mundo saudável Eu não perdi emprego Eu não perdi nada É... Bom, é isso Vamos falar dos protagonistas, Otávio E... Enfim, pode fazer a pergunta que você quiser Mas... Que triste que é que acabe E... E... E tá acabando Eu mudei muita coisa na minha vida pessoal Pra vir ver o Messi de perto Eu moro aqui há seis anos Eu não perdi a coisa 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 Eu não perdi a coisa